Olá pessoas maravilhosas, já vai deixando o seu like pra nos ajudar e se inscreve também, lançamos vídeos todos os dias. Agora fique com o vídeo. A ex-BBB Sara Andrade, desfilou nas praias de Punta Cana durante sua viagem ao local, a musa apaixonou os seus fãs ao compartilhar alguns cliques de seu passeio na sua rede social. A morena surgiu com uma roupa preta usada e sem alças em um clique postado em seu Instagram nesta quarta-feira, 28, enquanto aproveitava o mar azul, apresentando sua escultura e seu corpo sarado, conquistou milhares de curtidas e elogios dos seus fãs e seguidores. Na legenda do post ela escreveu, e esse paraíso, meu Deus que mulher, comentou uma fã. Que gata, elogiou um seguidor, maravilhosa, escreveu uma seguidora da estrela, completando com um emoji de coração. A musa esteve ao local em convite da influencer Gabi Lopes, onde mais alguns outros amigos foram convidados também. Me diz nos comentários o que acha dessa deusa, deixe sua opinião, agradecemos a todos que assistiram, deixe o seu gostei e até a próxima.